Já aqui com o bilhete na mão, galera Agora vamos ver onde é a entrada Pra pegarmos o pontinho e voarmos E tem esse código de bar aqui Primeiro passa por uma máquina que está em frente pra aprovação E agora bora pegar, galera Agora vem de pegar a escada Fala, galera Vamos pegar aqui o pontinho Então deixe seu like Estou aqui Estou aqui na minha parte Bora pegar e ir pela primeira vez Que ansiedade, família Veja, vamos chegando Vamos pegar agora Caracos Nossa Vejam sua família Vamos pegar o que é acora Estou aqui no pan de açúcar Vou pegar o que é doce Asucar Vamos pegar o pontinho aqui Deixa eu voltar ao pan de açúcar Pode chegar a frente, porque eu vou Vamos pegar o que é acaso Vamos pegar o que é acerapi Vamos pegar o que é acerto Nossa Vamos sair aqui galera e aí vejam sua visão tem nossa bem bonito aqui família chegamos agora aí de bondinho agora vamos dar um colher por aqui caracoles bem bonito em vejam seu azulado aí viram a vantagem de me seguir no insta quem não me segue aí já vai me seguir galera vejam só em torno de Cristo Redentor por 535 nem se lascando que vou para cá esse valor aí só para ver minha morte vamos continuar a dar um tour aqui vejam só essa visão do Rio de Janeiro aqui pagar 535 para voar em torno do Rio Araca deve ser top no dia que eu tiver coragem poderei fazer isso coragem não só né dinheiro também mas não tem coragem não tem dinheiro daqui será que dá para ver o Cristo Ah deve ser aí onde está onde tem um monte de novoeiro está ruim infelizmente por causa das nuvens aqui não está um dia ensolarado caraca vejam só essa visão daqui vejam só um monte de barcos que tem aí em baixo e outra coisa top é isso aí galera vejam só a quantidade de barcos que tem caraca muitos barcos aí dava para aproveitar a aquela visão daí do porto do Rio de Janeiro nem sei como agradecer a vocês mano nem sei de ouro mesmo cara é tanta coisa boa que o YouTube tem me proporcionado mano realizar meu sonho de estar aqui no Brasil conhecendo os cartões postais Nossa Rio de Janeiro veja a galera está me pedindo aí para fazer comparação entre Rio de Janeiro e São Paulo vocês gostariam de ver um tipo de vídeo assim comparando mais ou menos dando minha opinião Rio de Janeiro é muito muito mais top do que eu achava eu já sabia que era top sim mas nossa minhas expectativas é um porcento em comparação a quantidade de expectativa não de realidade comparação a tamanha realidade que o Rio de Janeiro tem aqui para nos oferecer galera se você do Brasil independentemente do lugar que você seja cara visita visite o Rio mano se organiza visite o Rio tenha melhores experiências porque aqui é bem top vamos aí onde tem mais gente é necessário máscara fora outro ângulo aqui aqui já tá pra ver de perto mesmo de perto entre aspas né outro ângulo carruaca vejam só aí como é galera vejam só até para que se uma ilha desse lado só tô cheguei aqui né lugar esse meu deus do céu bem paradisíaco né que top hein família muito mais muito top nossa essa visão daqui tem mais barcos lá e e aí Eu já sou família aqui, camisas de tino, tá aqui blusa do Flamengo, caraca, aqui a área do Flamengo aqui, nessa área aqui é um mini restaurante, acho eu, um mini, acho eu não, tenho certeza, aí tem loja de hafaianos, gente aqui no restaurante a degustar, é louco nessa vista aqui, vamos entrar aqui pra ver quais são os preços, porque o pessoal de Moçambique quer muito hafaianos, aqui já é um pouco mais caro em relação a outros lugares, né, até porque é um ponto turístico, segundo eles quem vem aqui tem muito dinheiro, por isso que os preços aqui são mais elevados em comparação a fora daqui, por isso, mas aqui é bem top, família, estou amando conhecer esse lugar aqui, tem visões muito, mas muito tops, cara, tem haias lindas demais aqui, hein, vejam só também essa área aqui, e pinturas tops aqui, hein, essa pintura aqui é bem top, cara, eu até pensei que fosse um espaço menor que esse aqui, caraca, bem top, né, e o mais top de tudo, e tem uma coisa aqui, não sei se em outros países é assim, mas em Moçambique não, quem tem até 21 anos, paga metade do preço, normal que é para os adultos, passa dos 21, ainda bem, ainda bem, quem passa dos 21, paga 120, 120 ou 100, acho, eu pago 60 reais, então são 120, muito top essa parte, eu pensei que fosse só andar de bondinho, só, a galera aqui é uma experiência única, apesar de que andar de bondinho já estava bom, né, mas aí que você conhece lugares bonitos, aqui sim, estou fazendo turismo de verdade. Aqui tem essa área bem esverdeada aqui, muito esverdeada, vamos ver se tem alguma informação, moro da Urca, a indicação é que ela, vamos ver como é, tem também essa visão aqui, que é bem top, por sinal, lá também, ainda vai até lá no fundo, mas como não tem muita gente, o cara aqui não arrisca. Galera, tem umas voltas aqui, agora vamos de novo, descer, o bom é que os 60 reais já são para ir de volta, né, aí é top, e quem não quiser subir aí, mas com o bondinho tem trilha, você pode subir aí através da trilha, e é bem rápido também, mais ou menos 20 minutos, já meia hora, mais ou menos. Já estamos na saída, família, que foi incrível, hein, gostei muito, gostei muito, gostei, curti bastante, estamos aqui na saída, foi uma das, foi uma das melhores coisas que eu fiz, nesse ano, caracoles, tá sendo incrível mesmo essa aventura, família, muito incrível. Então, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, para você que ainda não é membro, se torne membro aqui embaixo, por apenas 2 reais e 99, já me ajuda bastante, se você quiser se tornar você de reais também, ajuda mais ainda. Então, muito obrigado, quem quiser me apoiar, tem dados aí na descrição, até a próxima, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, tenho tido minhas melhores experiências aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mesmo é muito, mas muito top, galera, mais uma visão aqui, que estou a ver aqui em frente, muito, mas muito paradisíaca, até o meu primo aí comentou no vídeo em que eu fiz, falando que estou no Rio de Janeiro, perguntando se era Rio de Janeiro, verdade, de verdade, ou se era Jardim do Éden, obrigado pela paisagem natural que tem aqui no Rio, então, mais uma vez, muito obrigado, fique com Deus, valeu por assistir até aqui e tchau!